Amigos e amigas de Campina Verde, aqui o deputado federal Zé Silva anuncio mais um resultado do nosso trabalho 143 mil para pagar a Academia da Saúde do bairro Ana Cândida onde nós construímos um complexo da saúde, Unidade Básica de Saúde Academia da Saúde, em breve irá o recapiamento nessa parceria muito forte que transforma Campina Verde agradeço cada um em nome do doutor Helder, que é o nosso prefeito do vice Alain, dos vereadores do Tango Lata, do Canhoto, do Rodriguinho e o nosso secretário de saúde, nosso Miguel Ângelo que cuida aí com o atendimento humanizado e de qualidade da saúde contem com o nosso trabalho, vamos juntos